Público, presta presença da Casa de Vista. Não vou dizer que estou mais descansado que vocês, não é porque não estou tão cansado assim, não posso levantar. Vou dizer que eu estou de acordo, se desse para ser 10, eu acho que poderia até diminuir o número dele. E aí tem que sair muito de nós, então vamos permanecer os 11, concordo plenamente com a opinião dos demais que já se assalientaram a permanecer os 11. E eu venho a esta tribuna, mais uma vez, falar de um assunto que é novo na nossa cidade, que é a questão da insegurança, da atividade das apreensões, que quando a gente tem uma blitz pela lei seca, ou qualquer blitz de qualquer natureza, que você é parado, que o seu carro é rebocado, as pessoas têm oportunidade de tirar as suas pertences. Aí você tira as suas compras, você tira os seus documentos, você tira os seus ferramentos de trabalho, você tira tudo. Agora, dentro da cidade, essa caçação, estão caçando os carros que estão ali em várias regulares, pega as pessoas de terras de supermercados, e as pessoas estão com as compras dentro do carro, estão com os seus documentos, estão com o que pertence para circular, chega um depósito, não consegue tirar. Olha, senhor Norito, do governo, não tem nada a ver com o nosso secretário de segurança, não, que ele faça com o bom governo, que vem candidato, que ganha emissão, que venha para a gente, junto da gente aqui. Mas tem que rever certas coisas, e nós estamos falando com as pessoas que moram no nosso município. Chegou uma pessoa lá na minha casa semana, desesperada, estava tudo dentro do carro, chega lá onde é, pô, fala, não, está lacrado, não vai mexer mais nada. As pessoas ficam impotentes, até os documentos particulares, ferramentas, porque tem muitas pessoas que são pedreiros, a maioria das vezes não conseguem nem pagar, ou não tem o carro, se ele não vai poder tirar o carro, tem que ter tudo também dentro. Eu acho que alguma coisa, gente, dessa casa, tem que ser revisto, ou até futuramente, eu não queria isso não, a gente vai dar audiência, porque é para ele se esclarecer com a sociedade do nosso município, os direitos do cidadão. Eu não sei, ah... Boa parte, vereador. É meu, ah, tá, você está cansado de mim. Vereador, concordo com o que você vem falando, a gente vem debatendo nessa casa, mediante bastante tempo aqui, a abordagem, o jeito que está agindo. É obrigatório a pessoa que é dona do carro, e é obrigada tirar os pertences dele ou do carro, porque estão de segurança até no depósito. Então, a gente concordo com você, tem que total apoio meu, tá? Obrigado. É porque quando a pessoa é abordada na estrada, o policial, na abordagem, dá esse direito ao condutor. Mas como você vai dentro do supermercado, quando o carro já não está mais lá, você perde esse direito, que já o carro não tem depósito, ele não deixa mais a pessoa tirar os pertences. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que rever, que nós estamos falando, as pessoas já têm o carro, muitas das vidas recolcadas, são pessoas humildes, não tem nem condição de pagar o seu IPVA, e não vai perder tudo que tem dentro do carro. Eu acho que é injustiça e é uma partilha aí. Essa é a minha opinião. Muito obrigado.